A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater ações relativas à política de desarmamento no país, os riscos de violação de direitos humanos, como a vida, a integridade física, as possibilidades de redução da violência e a garantia da segurança do cidadão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento... Não, isso aqui não. Onde que é aqui? Pula aqui. Audiência, pula. Não, não precisa ler nada aqui, né? Já posso registrar a presença dos convidados? Pode. Registro a presença dos convidados que irão compor a mesa virtualmente com a gente. Já dou aqui meus... Boa tarde, bem-vindos. A senhora Jaqueline Gomes de Jesus, ela é integrante da Comissão de Direitos Humanos, do Conselho Federal de Psicologia, CFP, representando a senhora Ana Sandra Fernandes Arcoverdes Nóbrega, presidenta do Conselho Federal de Psicologia. O senhor Reinaldo da Silva Júnior, conselheiro, ele é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, da quarta região, representando a Lourdes Aparecida Machado, que é presidenta do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, da quarta região. Também o senhor Robson Sávio Reis Souza, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. A senhora Nádia Vanderlei Carvalho, secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, representando o Rômulo Carvalho Ferraz, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. A senhora Elza Maria Gonçalves Loboski, conselheira coordenadora da Comissão de Avaliação de Psicologia, CRP, Minas Gerais. O senhor Acaílto Elcino, se eu tiver pronunciado errado, me desculpe, Alcino Moreira Teixeira, psicólogo clínico, especialista em avaliação psicológica pela PUC Minas e membro da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Regional de Psicologia. E o professor senhor José Luiz Quadros de Magalhães, presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte e professor da PUC. Então, essa audiência, consideramos extremamente importante o debate, provocados pelo Conselho, mas também por toda a sociedade civil organizada, da gente debater hoje nessa comissão em face das várias ataques que o Estatuto de Desarmamento vem sofrendo com decretos do governo federal que colocam em risco um estatuto, uma lei que nasce justamente para dificultar, para preservar vidas e não facilitar a posse de armas em casa. Nós começamos já dizendo 430 mil mortos no Brasil por Covid. Nós já estamos em luto permanente. Abrir essa comissão para discutir as ações do governo federal no sentido de flexibilizar, facilitar a posse de arma nesse momento da pandemia é extremamente importante. Nós trouxemos uma série de dados que eu acho que, nesse momento, a equipe, a mesa composta aqui, vai colaborar muito com esse debate, mas é importante para todos que estão acompanhando, todos e todas, que as ações visam facilitar a posse de armas, elas para colecionador, atirador esportivo, esse é o público que, diretamente, essa flexibilização, essas ações, essa derrubada de decretos, derrubada de leis, mudanças de legislação, pretende dialogar. Mas, para nós, é muito caro, e aqui eu quero trazer a memória da menina Isabela de Cuiabá, que também foi morta acidentalmente dentro de casa, a violência contra as mulheres é ainda muito mais latente no ambiente doméstico, foi morta acidentalmente por uma arma que era do seu pai, uma arma do seu pai, que era colecionador e também atirador esportivo. A ameaça constante de se ter uma arma dentro de casa, elas também revelam nos resultados da violência que tem crescente e aumentado o feminicídio. Então, quem são as principais vítimas desse armamento, principalmente no ambiente doméstico? São as mulheres, as crianças, como é o caso da menina Isabela. E, nesse momento da pandemia, nós estamos aqui também denunciando que nós já estamos vivendo em crise econômica, crise sanitária, o próprio isolamento social, ele já amplificou e muito, ampliou e muito as violências domésticas. Imagine o que é hoje se nós tivermos, se passar no Congresso, as mudanças que estão previstas, como, por exemplo, que o psicólogo, que hoje que faz o teste, que acompanha esse sujeito, estou falando que a maioria que tem interesse em colecionar arma, comprar arma, não é o público que hoje está trabalhando, que hoje está desempregado, mas tem, tem sim, são os homens, e principalmente esses que estão na linha, que são os maiores atingidos hoje para a violência que perpassa pelas crises que se aprofundaram com a pandemia. Nós estamos falando da necessidade dos psicólogos de ter controle sobre aqueles que terão acesso, consumo de arma legalizada. E aí os dados que nós trouxemos e que, do aumento da violência contra a mulher, do aumento da violência no ambiente doméstico, seja pelo isolamento social ou por as várias crises que perpassam, também traz uma série de desequilíbrio, desequilíbrio emocional, mental. nós estamos adoecidos, e isso é a sociedade que está mais adoecida agora, com o enfrentamento do COVID que tem se estendido, um luto estendido por muito tempo. Então, nesse momento, também denunciar isso é dizer que isso não traz resposta para a crise econômica. O fato é que a indústria de armamento, e principalmente para armas domésticas, eles não fazem nem cócega no PIB, isso não altera em nada no campo econômico, isso não gera emprego. Então, pensar hoje que a nossa população ativa, que estão sofrendo com desemprego, de forma alguma será contemplada se a gente flexibilizar, facilitar o consumo de armas para colecionador e para atirador esportivo. Para esses, esse é o público hoje que será atendido por essas mudanças. E ainda traremos uma série de gastos extras para o Sistema Único de Saúde. Os dados que eu levantei, mais de 50 milhões por ano são gastos pelo Sistema Único de Saúde, que nesse momento está sucateado, nesse momento está sufocado, atendendo as vítimas do COVID, ainda tem que arcar com os feridos de arma por armas domésticas. fora os danos que isso pode causar caso essas armas sejam roubadas. Se a gente aumenta o consumo de armas domésticas, a gente também pode, indiretamente, estar contribuindo ou alimentando o crime organizado com armas que vão circular livremente, porque a gente também não tem a garantia de que essas armas não serão furtadas, roubadas. Então, eu abro essa audiência sensibilizando todos e todas que estão nos acompanhando da importância da gente defender o Estatuto de Desarmamento, seja por nós, mulheres, que seremos as primeiras, somos as primeiras vítimas dessa política desregrada, controlada, mas também para garantir os direitos garantidos dos profissionais que aqui estão e vão trazer também como está se dando essa flexibilização, como estão não só desrespeitando, mas desconsiderando as orientações do Conselho de Psicologia no sentido de garantir que a posse de armas sejam também fiscalizadas e controladas para que sujeitos adoecidos não possam ter em suas casas um instrumento que pode não só ferir a si mesmo, mas ferir os seus entes queridos, a sua família. Com isso, eu já passo a palavra para a gente ouvir no prazo de dez minutos a senhora Jaqueline Gomes de Jesus, que ela é integrante da Comissão de Direitos Humanos, do Conselho Federal de Psicologia, que está representando aqui a senhora Ana Sandra Fernandes, que é presidenta do Conselho Federal de Psicologia. A palavra está com a senhora. Muito obrigada, vossa excelência, presidenta, deputada, Andréa de Jesus, querida, companheira, é uma alegria estar mais uma vez dialogando contigo com essa Casa Legislativa das Minas Gerais, com todos os colegas, psicólogas, psicólogos, representando o nosso Conselho Federal de Psicologia, a nossa presidenta, Ana Sandra, e a nossa Comissão de Direitos Humanos da qual eu participo. Eu venho a vocês, em especial, acho que por esse tema do armamento e trazendo a nossa perspectiva técnica, é inevitável para nós, psicólogas e psicólogos, trazer também a dimensão política disso, porque nossas habilidades são técnicas e políticas porque lidamos com o humano, e o humano como animal gregário e político sempre enfrenta esses temas, nada mais oportuno do que estar, portanto, nesta Assembleia e nesta audiência. Eu falo enquanto professora de Psicologia, uma professora que hoje de manhã estava mais cedo no Conselho de Classe e estávamos discutindo uma aluna que durante uma das aulas dos nossos cursos, sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, ela postou uma imagem dela ensanguentada, então nós, ela não precisava nem falar muito, nós entendemos que essa aluna estava sofrendo violência doméstica e tivemos que proceder para encaminhar neste meio virtual, remoto, que nós estamos, uma forma de auxílio a essa estudante, de denúncia dessa situação, imagine como é complicado, e se houvesse uma arma na casa dessa aluna, e se ela, como nossa deputada, nossa presidenta Andréa de Jesus já colocou, o companheiro tivesse acesso a uma arma, então, esse é um risco real que nós vivemos, eu moro no Rio de Janeiro, hoje de manhã nós tivemos a elucidação de mais um feminicídio, nós tivemos de madrugada um motoqueiro que foi alvo da violência policial, foi assassinado junto com um passageiro aqui no Rio de Janeiro, isso acontece diariamente, e isso, se isso ocorre com quem já tem o direito a porte, quem tem o direito legítimo da força, do uso da força que são policiais, imagina o que já tem ocorrido e que nós testemunhamos no dia a dia, quando o cidadão como o marido, o companheiro da minha aluna ou quando, enquanto ativista também da defesa dos direitos humanos, porque enquanto psicóloga, enquanto professora de psicologia, eu tenho um compromisso social, eu tenho contato com casas de cuidados de pessoas em situação de rua, de pessoas LGBTs que são abandonadas e muitas são alvo da violência e eu conheço uma moça, uma travesti que foi alvo de tiros na rua, porque era uma pessoa em situação de rua e era uma travesti e que ela precisou depois de auxílio para fazer uma cirurgia bucal, porque ela sobreviveu, mas ficou com o rosto totalmente destruído. Então, estamos falando também das sequelas do armamento. Como é possível que não façamos uma análise técnica e aí esse é o trabalho da psicologia tão importante e tão atacado, não à toa tão atacado da psicologia, porque faz um enfrentamento a vários interesses. Como não vamos considerar e não vamos ter responsabilidade enquanto cidadãos e cidadãos no sentido de proteger a nossa população? Será que interessa a indústria armamentista? É uma boa questão, mas nos cabe aqui pensar a partir do mundo real. deste mundo que está colocado em que existem armas e que armas são produzidas e fazem parte da economia. Inclusive, falam o Estado de Minas Gerais que tem indústria armamentista, nós temos representação do Estado de Minas Gerais no Senado, temos o presidente do Senado, temos todas as representações parlamentares do Brasil. É fundamental esse diálogo se fazer aqui, mais uma vez. Então, é pensar o que podemos fazer dada a realidade do armamento. E quando se tira a responsabilidade das psicólogas e psicólogas de fazer nessa análise técnica, quando se desconsidera o nosso parecer, que não é, como muita gente que não conhece e ignora o trabalho em psicologia, inclusive, infelizmente, colegas que têm uma formação, mas que ainda não entendem que a psicologia é uma ciência profissão, a esse ponto eu não atesto uma fé das pessoas, eu acredito que haja realmente ignorância, desconhecimento, nós somos representantes de uma ciência profissão, nós trabalhamos a partir de perspectivas científicas, de experimentação em prol da vida, da defesa de todas as vidas, não de algumas vidas. Por isso, também, temos um compromisso social indissociado do nosso saber fazer em psicologia. Assim, nessa questão do porte, que antecede da posse, é fundamental que psicólogas participem, o Conselho Federal obviamente defende a nossa categoria, não apenas por uma questão corporativista, mas por uma defesa que é o compromisso do Conselho, de todo o Conselho, seja o Conselho Federal, seja os Conselhos Regionais de Psicologia, que eu saúdo aqui, os colegas do Conselho querido, o Conselho Regional de Psicologia, companheiras, companheiras do Conselho Regional de Psicologia e colegas psicólogas e psicólogos, mas um compromisso social, uma ciência com consciência que nos constitui, uma ciência que permite compreender melhor, mesmo que não seja infalível, ninguém promete infalibilidade para a psicologia, mas certamente aumenta a probabilidade de protegermos, de evitarmos o acesso, seja o porte ou a posse da arma a sujeitos indivíduos que eventualmente poderão ser mais suscetíveis ao uso, independentemente da situação. Então, como bem colocou para encerrar a nossa presidenta, deputada Andréa de Jesus, nós estamos juntos numa luta não apenas pela defesa do trabalho da categoria, não é para reservar um nicho de mercado, é porque entendemos que temos um papel fundamental na defesa da vida de todas as pessoas da sociedade, especialmente no tema do armamento, no tema da liberação das armas, na falta de critérios para acompanhamento das questões de porte e posse, e que a psicologia está sim ao lado das vítimas, das pessoas que têm morrido, como nossas alunas, as mulheres, LGBTs, pessoas negras, moradoras de favelas, de periferia, para isso eu encerro lembrando de uma amiga que foi executada, Marielle Fran, nossa representante, e que ainda hoje, três anos após a execução, segue impune, estamos falando de uma epidemia da morte, de uma pandemia da violência junto ao contexto da Covid, e não queremos morrer de bala, de chacina e nem de Covid, e a psicologia está do lado desses oprimidos para que a gente consiga de fato construir uma sociedade solidária e baseada em evidências e baseada em ciência e menos em ignorância e em morte. Acreditamos na vida e estamos trabalhando por isso. Esperamos que os parlamentares e demais companheiras, companheiros, pessoas que estão articulando outros espaços de poder e de ciência também se juntem a nós. É isso, muito obrigado. Obrigada, Jaqueline, é extremamente importante, acho que é bom enfatizar isso, essa audiência foi provocada pelo Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, que acionou a Comissão de Direitos Humanos, encaminhou para a gente uma carta detalhando as ameaças ameaças para as funções do psicólogo, para a organização, mas para toda a sociedade, por isso, meu agradecimento por garantir esse espaço de diálogo e também de informação, formar o nosso povo do que está acontecendo e dos riscos em que, às vezes, uma canetada, um decreto pode trazer para as nossas famílias. Vamos ouvir agora o senhor Reinaldo da Silva Júnior, conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de Minas, da 4ª Região. Ele está aqui representando a senhora Lourdes Aparecida Machado, presidenta do Conselho Regional de Psicologia de Minas, da 4ª Região. Dez minutos. Obrigado. Boa tarde a todas, a todos. Agradeço muito a oportunidade. Fico feliz de ver a Jaqueline aqui conosco. A gente já tinha uma oportunidade de se encontrar nas famiões de CDH e eu tenho um tempo que agora não estou mais fazendo a representação, então, fico feliz de vê-la novamente. Bem, vamos lá. A gente, tem eu e tem a Elza aqui como conselheiros do CRP e a gente pensou em fazer dois momentos da fala. A Elza está representando a Comissão de Avaliação e aí ela vai fazer uma fala mais técnica e mais voltada para as questões específicas do fazer da psicologia dentro dessa temática e eu vou tentar fazer, eu fui, eu sou coordenador também da Comissão de Direitos Humanos do CRP, então eu vou tentar fazer uma fala mais nesse sentido de entender o que a psicologia tem a ver com essa temática a partir dessa visão dos direitos humanos. É importante que a gente compreenda que no nosso Código de Ética, logo nos princípios fundamentais no primeiro tópico, já atrela o fazer da psicologia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. acho que nada mais tranquilo de se entender visto que a psicologia estuda o ser humano e tem um compromisso com o ser humano. Bem, eu fiz a minha fala pensando um pouco de contextualizar essa questão do armamento a partir de uma perspectiva psicológica, de uma análise, de uma visão, de uma reflexão da psicologia, entendendo que a psicologia, a Jaqueline já colocou isso, ela está intimamente ligada ao fazer político, porque o fazer político é um fazer humano. Então, não tem como cuidar do ser humano sem pensar como que o ser humano produz as suas relações de poder. e aí temos em 2003 um filósofo camaronês que cunhou um conceito que está até bastante em moda, às vezes conceitos quando eles caem muito em moda, eles ficam meio vulgarizados, mas acho que ele é fundamental para a gente poder entender um pouco o que significa toda essa política de armamento nesse momento, que é o conceito de necropolítica. eu estou falando de Aquile Mbembe, e aí acho que dentro do conceito de necropolítica do Mbembe tem duas coisas importantes que nos ajudam a entender um pouco a situação. A primeira é a ideia de um dualismo entre o bem e o mal, o que aí eu particularmente chamo de um maniqueísmo contemporâneo. E esse dualismo entre o bem e o mal ele se dá exatamente na correlação de forças das classes sociais, entendendo que o mal se coloca na classe social que está no pé da pirâmide, porque uma classe social parece que incomoda, vive diferente, tem hábitos meio estranhos, não se adequam bem às regras, esteticamente gostam de coisas não tão agradáveis assim, aos ouvidos mais refinados, então assim, então eles são o mal. E as pessoas que estão bem apessoadas dentro de um grupo político que hoje está no poder, eles costumam falar pessoas de bem, essas são, o nome já diz, são pessoas de bem. E aí essa ideia social maniqueísta que entende que o mal está em algum lugar e o bem em outro e que o bem precisa de combater o mal, ela proporciona algumas visões simbólicas, algumas visões meio que já estigmatizadas do que deve ser combatido. É muito interessante quando a gente vai observar alguns estudos sobre criminologia aonde eles definem o perfil do que seria o bandido. assim, e esse perfil ele tem toda uma característica sociocultural, étnica, de vestimentas, então assim, é muito interessante como que esses jogos de poder vão proporcionando uma visão social que nos coloca com a disposição de entender que tem algum grupo social que precisa de ser combatido. Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente entender um pouco a política do armamento. Não é assim que as pessoas que defendem armamentos falam assim, ah, os bandidos têm arma, eu também quero uma para me defender. Essa é a lógica. Eles, os bandidos, é um outro grupo do qual eu não pertenço, não são brasileiros, não são nem pessoas, são meio monstros, porque a gente deve até desumanizar o bandido porque isso nos justifica a nossa reação violenta contra ele, matá-lo, já que não é tão humano assim. Então, toda essa lógica. Bem, uma outra questão dessa teoria, desse conceito, é a questão do poder econômico, que vai direcionando para onde que a força, da correlação de força da política tende a apoiar ali. Então, assim, os grupos armamentistas, eles realmente não vão, não tem nenhum tipo de impacto social, econômico, nesse sentido, social, sem melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas eles têm o poder econômico. e não estamos falando da fábricazinha ali da esquina, estamos falando de quem realmente está por trás de toda essa organização, que é uma coisa muito maior do que questões regionais, pontuais. Bem, o tempo já está indo, então, vou tentar trazer um pouco agora essa reflexão a partir dessas ideias para a gente pensar um pouco o que é essa política de armamento no Brasil hoje, a partir dessa ideia da necropolítica do governo. E aí a gente tem que pensar armas para quem? A tal política do desarmamento está querendo oferecer armas para quem? Porque, assim, ter armas no Brasil nunca foi proibido, sempre foi regulamentado. Então, se a pessoa realmente tem um interesse muito grande nesse tipo de artefato, seja para um esportista que quer treinar, precisa dar, é um instrumento de trabalho para o esportista, então, assim, um colecionador muito afim, se ele quisesse antes ter a arma, ele poderia, era só seguir todas as normas que davam para a gente uma certa segurança de que aquilo dali não ia ser descarregado na sociedade como mais um instrumento de violência urbana. Bem, então, acho que o primeiro ponto é esse, armas para quem? E aí, armas para quê? Porque, assim, desde quando a gente poderia entender que a arma disseminada entre as pessoas garantiria algum tipo de segurança, né? É a gente pensar que no Velho Oeste a coisa era muito legal, muito tranquila, né? Então, assim, é realmente essa ideia que parece que a gente está retrocedendo nas concepções, né? De existência mesmo, assim, de como se organiza uma sociedade, né? A gente ouve muito essa fala de que parece que a gente está entrando na Idade Média, tem gente que acha que a Terra é plana, né? E tem gente achando que é isso, hoje, cada um com o seu revólver no cintura e quem sacar mais rápido está tudo bem, né? Então, eu acho que, assim, são algumas inversões de valores que vão produzindo na sociedade, na verdade, muito mais uma sensação de insegurança do que segurança. E isso desfoca o que realmente é importante na construção da segurança pública, que são as políticas, a política de educação, de saúde, de assistência social, né? Então, eu acho que, assim, é uma boa forma de fazer com que as pessoas não entendam o que realmente é importante na construção de uma sociedade mais digna, de uma sociedade mais sadia, de uma sociedade mais justa, né? E aí, então, a gente vai perdendo. Obrigado, gente. Eu acho que o senhor fechou o microfone. O senhor concluiu? É, é porque eu ouvi uma cineta e aí eu entendi que a cineta significava que o meu tempo tinha acabado. É para o senhor ir concluindo. É, é só para ajudar a gente na conclusão, não é para silenciar, não. Tá bom, obrigado. Não, mas então, é isso. Para fechar, então, é isso. Eu acho que toda essa política de armamento que vem acontecendo, na verdade, ela tem esse sentido de fazer com que a gente se desvie, desvie a nossa atenção do que realmente é importante, né? E aí, a gente vai vendo os desmontes dessas políticas que realmente deveriam estar sendo reforçadas para garantir para a gente a segurança, né? Muito obrigado a todas e espero que a gente consiga, a partir desse debate, apontar algum caminho que nos garanta uma resistência contra essa política aí, de armamento da sociedade. Sim, senhor Reinaldo, obrigada, obrigada pela explanação. Vamos ouvir agora o senhor Robson Sávio Reis Souza, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. O senhor também tem dez minutos para a sua explanação e assim que soar a sirene aqui é para a gente ir concluindo. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus, pela referência e pelo convite para participarmos dessa audiência pública. eu quero cumprimentar aqui as companheiras e os companheiros do Conselho, tanto federal quanto o CRP04 aqui de Minas, companheiros históricos nessa luta pelos direitos humanos aqui no nosso estado, é uma alegria estar com vocês novamente e cumprimentá-los, cumprimentá-los também por essa iniciativa dessa campanha contra esses decretos de flexibilização do armamento aqui no Brasil. Pela capilaridade, pela importância histórica e política do CRP e do CFP, isso é fundamental à nossa sociedade. Cumprimento também o meu colega professor José Luiz Quadros, que é colega da PUC Minas e também da nossa Comissão Arquidiocesana de Justiça e Passo, e aos demais que aqui estão presentes, que eu não conheço, mas tenho alegria de conhecê-los e conhecê-las nessa audiência. Eu gostaria, deputada André, de falar aqui menos na condição de presidente do Conselho Estadual e mais como um pesquisador que há mais de 30 anos trabalha com o tema da segurança pública. Já trabalhei com esse tema durante muitos anos no CRISP, trabalhei com isso sendo gestor no Estado, auxiliando várias instâncias, inclusive o próprio Ministério da Justiça num determinado momento. minha tese na área da sociologia é da segurança pública, sou membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública desde a sua fundação, então, eu prefiro falar aqui um pouco nessa condição também de um pesquisador, porque eu acho que aí eu posso contribuir de forma mais qualitativa para o debate. e fundamentalmente eu queria propor aqui e trazer para as senhoras e para os senhores o resultado de um trabalho que eu fiz em 2015, contratado pelo Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, para assessorar o Ministério da Justiça naquele período. E era um trabalho que tratava justamente de fazer uma avaliação sobre o Estatuto do Desarmamento e a importância da segurança do desarmamento no Brasil. Então, foi um estudo que eu fiz durante um tempo, revisando, inclusive, ampla bibliografia internacional sobre a temática e, nesse estudo, nós podemos apresentar uma série de elementos para contradizer essa ideia de que armamento significa segurança para quem possui a arma e também para a sociedade. Muito pelo contrário, o armamento, ele é o grande vetor da mortandade no Brasil por homicídios. Infelizmente, nós estamos numa quadra histórica que hoje a mortandade se dá pela pandemia e pela incúria de muitos governantes. Muitos desses governantes que, inclusive, não têm coragem de enfrentar políticas de controle das armas e políticas em defesa da vida. Então, muito rapidamente, eu sabendo que o meu tempo aqui é escasso, já se passaram mais de três minutos, eu vou tentar trazer aqui alguns elementos desse relatório que eu produzi para essa instância da ONU, para o PNUD e também para o Ministério da Justiça em 2015 sobre esse tema. Eu vou trazer aqui alguns pequenos dados, um relatório bastante amplo, mas que podem esses dados corroborar para a nossa discussão. Primeiro, que segundo relatório global sobre homicídios de 2013, que foi lançado pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes, somente no Brasil em 2012, onde vive 3% da população mundial, registrou 50 mil homicídios e esse número era e continua mais ou menos sendo aproximadamente de 10% do total dos homicídios de todo o mundo. Portanto, um país que tem 3% da população e que 10% acaba vitimando com homicídios 10% de todos aqueles que são mortos em todo o mundo. Já é um dado que ele é redundante. Uma pesquisa que foi organizada pela ONG Viva Rio intitulada Estoques e Distribuição de Armas de Fogo no Brasil, publicada em 2010, ela apontava que a maior parte dos homicídios no Brasil era ocasionada por armas de pequeno porte e, além disso, a pesquisa estimou que, naquele ano, cerca de 90% das armas do país, aproximadamente 15 milhões, estariam no poder da sociedade civil e não no Estado e a grande parte dessas armas sem nenhum tipo de controle. Então, nós temos uma população que está altamente armada, armas ilegais, armas sem nenhum tipo de controle e boa parte dos homicídios são armas de baixo calibre e que elas acabam provocando mortes em pequenas discussões, brigas e outros eventos. Então, ao contrário de um certo senso comum de que, no Brasil, o grande armamento e da disputa de terror é que é responsável pela grande mortandade, isso não é verdade, tem uma série de pesquisas que apontam isso. No início, por exemplo, no Rio de Janeiro, a polícia registrava, por mês e média, mais homicídios do que o ano inteiro em alguns países. E isso continua no Rio de Janeiro, o que nós vimos lá esses dias a chacina do Jacarezinho mostra muito bem isso. O ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião, ele constatou que a chance de morrer após tentar se defender com uma arma de fogo em um assalto, a mão armada, por exemplo, é 180 vezes maior do que uma pessoa que não está armada. O que isso desmota? Desmota aquela ideia de que ter arma é um fator de proteção. Ter arma é um grande fator de risco para a pessoa e para os seus familiares e essas armas nas mãos das pessoas, elas vão ser furtadas, a maioria delas, e vão para o mercado clandestino quando elas acabam não vitimando as próprias pessoas que são os seus donos, os seus possuidores. E tem uma série de dados que tratam justamente desses dados aqui, dessa questão da vitimização da pessoa que não está preparada para usar a arma que tem, o que é terrível. Nós temos uma pesquisa da Unesco de 2005 sobre vidas poupadas que faz uma série de projeções quanto que significa a diminuição percentual de armas em circulação. E o fato é que 1% menos de armas e isso pode influenciar às vezes 10% menos de homicídios. Então veja como a questão das armas ela produz uma imensa letalidade na população. E esse relatório vai trazer uma série de dados. Vou trazer aqui mais algumas informações que eu acho que elas são importantes aqui para a nossa conversa. Estou chegando aqui na outra parte do texto onde traz isso. Então, enquanto nos anos de 2000, 2001 e 2002 São Paulo teve 10 mil 11 mil e outros 10 mil homicídios a partir de 2004 com o estatuto houve uma queda abrupta dos homicídios caindo para a faixa de 8 mil sendo que em 2010 seis anos depois esses homicídios já tinham caído para 3.845 ou seja mesmo o estatuto do desarmamento teve uma imensa dificuldade para ser implementado no Brasil se você pega São Paulo em seis anos houve uma diminuição de 60% dos homicídios com a diminuição da circulação de armas e fogo. Na tese de doutorado do Daniel Serqueira do IPEA chamada Causas e Consequências do Crime no Brasil ele dedica um capítulo para analisar a relação entre armas e crimes e ele mostra claro nos estudos dele inclusive já está terminando aqui o meu tempo que há uma relação estreita entre armas e crimes e portanto políticas de desarmamento menos armas menos crimes inclusive essa tese dele ela está disponível para qualquer pessoa acessar é uma tese que ganhou vários prêmios nacionais e internacionais do IPEA e qualquer pessoa que colocar lá no Google vai ter inclusive acesso a esses dados estatísticos como o meu tempo está terminando e eu estou vendo aqui esses estudos do Daniel Serqueira eles na verdade eles chegam a seguir as seguintes conclusões que o efeito do desarmamento foi maior nas cidades onde havia mais prevalência de arma que as análises comprovam uma relação segundo a qual maior número de armas leva a maior quantidade de homicídios que em relação aos incidentes interpensuais violentos a redução do acesso de arma de fogo faz com que indivíduos envolvidos em práticas criminais utilizem outros instrumentos menos letais e isso acaba também poupando vida que não se observou nenhum dado significante na relação entre ter armas de fogo e prevenir crimes como por exemplo assaltos roubos e coisas dessa natureza pelo contrário ter uma arma de fogo pode fazer com que o infrator ainda haja com mais violência em relação àquela pessoa armada e que o efeito da diminuição da prevalência de armas ela acaba também tendo um grande efeito na saúde pública porque muitas pessoas acabam não morrendo quando são vítimas de armas de fogo mas vão ficar incapacitadas longos pontos longo tempo de internação muitas das vezes serão aposentadas terão tratamentos prolongados e isso vai ter um imenso custo para a sociedade então então resumindo com tudo que eu estou querendo dizer aqui não há nenhum estudo inclusive na literatura internacional de mais de 160 países revisada essa literatura que mostra que ter armas de fogo é algo importante para a sociedade para terminar quem então ganha com armas de fogo principalmente no Brasil primeiro a indústria das armas não vai dar para falar aqui sobre ela depois a guerra às drogas que é uma política de origem estadunidense que serve para exterminar a juventude e a comunidade preta e pobre dos morros sem resolver o problema das drogas que é muito mais amplo um grupo muito radical da sociedade que é formado pela extrema direita por separatistas grupos fundamentalistas religiosos grupos supremacistas que com a ideia de uma liberdade individual sem limite e da propriedade sem nenhum tipo de controle acha que ter arma significa impor o seu desejo a sua vontade em relação a qualquer um sem nenhum tipo de controle do Estado então são esses grupos que ganham com o armamento muito obrigado pela oportunidade da fala obrigada senhor Robson obrigada pela reflexão falta fôlego mesmo para compreender diante de toda essa gravidade que o senhor trouxe o que leva o governo federal a se esforçar nesse momento em facilitar o acesso a armas a quem tem interesse e alguns dados levantam de que o governo e algumas figuras do governo federal estão sendo financiadas diretamente pela indústria de armamento indústria que não gera emprego que só gera dor que só gera prejuízos para o sistema de saúde para a vida da gente de fato tem muitas perguntas mas a gente tem uma certeza nós estamos aqui a favor da vida vamos ouvir agora a senhora Nádia Vanderlei Carvalho secretária-geral da comissão de direitos humanos da ordem dos advogados do Brasil ela vem representando o senhor Romulo Carvalho Ferraz presidente da comissão de direitos humanos da ordem dos advogados do Brasil da sessão Minas Gerais uma boa tarde a todos primeiro eu gostaria de cumprimentar a todos que compõem a mesa cumprimentar principalmente a presidenta dessa comissão que teve essa iniciativa de uma discussão de um tema tão caro e aqui eu gostaria de destacar que muito embora essa discussão ela seja essencial como uma forma inclusive de políticas públicas porque aqui estamos trazendo uma série de pessoas que lidam de diversas maneiras com essa matéria mas eu acho que é muito triste ter que discutir uma matéria que significa na verdade um retrocesso de direitos nós tivemos inicialmente o estatuto do deservamento quando ele foi aprovado no ano de 2003 até 2017 estudos demonstravam que houve sim uma diminuição da circulação de armas e por consequência houve uma queda dos homicídios provocados por armas então assim ter que discutir isso novamente e ainda por cima num momento tão delicado pelo qual passa não só o país mas o mundo todo realmente nos deixa um pouco assim entristecidos mas eu gostaria de contribuir com essa discussão porque eu acho que o nosso objetivo é justamente debater quais as ações que possam ser significativas para a garantia do direito à vida da integridade física e de fato o armamento da população não é a saída e nesse sentido inclusive eu gostaria de ressaltar que no Supremo Tribunal Federal diante desse decreto que alterou o estatuto do armamento do desarmamento e inclusive tratava justamente desse aumento da potência das armas de uso permitido está se discutindo no Supremo através de uma DPF e de uma ADI sobre a inconstitucionalidade dessa tentativa de ampliação do armamento da sociedade e nesse sentido foi reconhecido discutido está sendo discutido amplamente se isso está se inferindo a integridade de vida e a dignidade da pessoa humana bom de fato nós trouxemos aqui algumas discussões muito relevantes que é sobre essa questão da sociedade entender que o armamento seria aí a resolução dos problemas diante dessa questão nós temos que considerar o que? que a sociedade está considerando o Estado como insuficiente para sua proteção né e esse é um recado muito importante que não pode ser ignorado pelo Estado e que portanto ele deve ser entendido não como um grito da sociedade por armas mas sim um grito da sociedade por acesso a educação acesso ao emprego né porque quanto maiores as oportunidades principalmente para os jovens e aí eu gostaria de destacar aí a oportunidade sobretudo para aqueles grupos historicamente afetados né por violência por desigualdades é isso que vai gerar na sociedade uma segurança né uma possibilidade de ir para um caminho que é diferente das drogas diferente da criminalidade então de fato o armamento da sociedade não é a saída né nós trouxemos os que me antecederam trouxeram aqui vários dados que comprovam né que inclusive existem estudos justamente apontando no sentido de que quanto mais educação quanto menos armas circulando menores os índices de homicídio e também de lesões corporais né então nesse sentido eu acho que é importante esse tipo de discussão pesquisas científicas né devem ser também consideradas e também é necessário que existam apoio a programas e campanhas novamente de redução dessa circulação de armas porque aí a gente vai diminuir assim conscientizar a população e também a participação da sociedade civil né eu acho que são fatores que podem contribuir somados aí a garantia de oportunidades aos grupos historicamente mais afetados aí com a violência criminalidade né e preconceitos então eu queria agradecer a oportunidade de discutir um tema tão caro para a sociedade né e dizer que pela comissão de direitos humanos da OAB representando o doutor Romulo Ferraz que é o presidente nós também estamos aí nessa luta de conscientização e de garantia dos direitos né constitucionalmente garantidos direito à vida integridade né então muito obrigada obrigada Nádia uma jovem aí jovem advogada já respondendo pela OAB e aí eu aproveito para anunciar que de fato nós da comissão de direitos humanos aqui da assembleia pelo meu mandato né pelo esse mandato coletivo aqui da gabinetona nós estamos comprometendo com uma campanha mesmo de usar todo o nosso esforço e tudo que a gente tiver disponível nas redes sociais para trabalhar com essa campanha reforçando a importância do estatuto mas quando nós estamos defendendo uma lei tão importante construída coletivamente o quanto foi debatido nos últimos anos a importância de a gente agir no sentido de impedir mais armas circulando mais violência nós estaremos também debatendo com a sociedade o nosso posicionamento criar essa consciência coletiva de que só teremos segurança quando a gente puder circular livremente quando a gente puder ter acesso a outros serviços públicos que não só esse modelo de segurança pública mas essa ideia de que segurança pode vir com o uso de arma que só como demonstrado na fala de vocês só traz mais violência e dor para nós para nós mulheres negras para nós mulheres para nós mães para nós pais então também assumindo esse compromisso aqui de sensibilizar as pessoas a partir dessa audiência teremos uma campanha também cobrindo as nossas redes e somando aí com o que vocês já estão fazendo agora vamos ouvir a senhora Elza Maria Gonçalves Loboski conselheira coordenadora da comissão de avaliação da psicologia do CRP Minas Elza um prazer está disponível aí 10 minutos para sua explanação obrigada boa tarde a todos todas e todes né eu gostaria primeiramente de cumprimentar a todos presentes que nos acompanham pelo recurso visto virtual nessa audiência pública ao presidente dessa assembleia legislativa de Minas Gerais Augustinho Patrus e a presidenta da comissão de direitos humanos e deputado André de Jesus que aceitaram né o nosso convite do CRP Minas para trazer essa pauta tão importante né para o nosso estado para o nosso país né e a todos os colegas que estão aqui presentes né um muito obrigado principalmente a pessoa da Jaqueline Gomes né de Jesus que vem representando o nosso Conselho Federal de Psicologia uma representante importantíssima nos direitos humanos como o nosso coordenador né dos direitos humanos também Reinaldo diretor da nossa plenária atual né a todos os colegas as entidades parceiras né e essa reunião tem realmente esse objetivo de debater ter essa política de armas do Brasil né e a implicação né dos profissionais também de psicologia nesse contexto né nesse sentido eu vou começar a minha fala depois eu passo para o colega Cauí Tuei o sino que é também né participante membro da comissão de orientação e avaliação psicológica do nosso CRP Minas né eu sou Elza Loboski conselheira atual da 16ª plenária do conselho e coordeno atualmente essa comissão de orientação e avaliação psicológica no nosso CRP Minas Gerais então nesse primeiro momento né eu venho trazer para todos que estão aqui nos escutando e colaborando com as nossas ideias reforçar que o CFP e o CR são contrário né a essa questão né do decreto das armas e nós somos a favor da vida né é esse o nosso apoio nós somos contrário a mudança da validade do registro de arma de fogo de 5 para 10 anos então nesse momento como especialista da área em avaliação psicológica eu venho né explicitar e trazer alguns pontos para que possam entender a importância né da função da avaliação psicológica para proteger a sociedade de eventuais riscos pelo uso indevido dos recursos potencialmente letais como arma de fogo nós temos o conselho federal de psicologia né que traz toda essa manifestação contária né para esse prazo diminuído de 10 para 5 anos como bem trouxe o professor Robson e o professor José Luiz né nos seus estudos em todos os estudos científicos que nós temos também dentro da área psicológica que esse tempo de 5 anos é o tempo que nós temos como entendimento para validação dessa avaliação então quando já se propõe um aumento dessa avaliação se propõe sem nenhum punho científico sem nenhum punho teórico então é o primeiro ponto a ser enfatizado nós também enfatizamos que a avaliação psicológica ela é um processo técnico-científico que permite o que? acessar os aspectos psicológicos cognitivos comportamentais tanto de um indivíduo quanto de um grupo de indivíduos então essa ferramenta tem o objetivo de que? avaliar o perfil do candidato para portar ou manusear um instrumento com potencial lesivo e letal seja no trabalho ou no contexto da vida diária então a função primordial desta avaliação é proteger a sociedade do uso indevido de um recurso potencialmente legal lembrando que para utilizar a arma de fogo como bendito pelo nosso conselheiro Reinaldo nós temos regras nós temos normativas da polícia federal que são apoiadas na MR78 e que nós psicólogos para podermos realizar essa avaliação temos que estar credenciados junto a esse órgão e nesse sentido nós vamos dar autorização nessa avaliação para que um vigilante armado que tenha feito curso para tal possa portar essa arma de fogo para seguranças patrimoniais que possam portar essa arma de fogo e para pessoas que trabalham em carro forte por exemplo estou dando aqui um nicho onde a atividade laborativa tem a necessidade dessa avaliação e o que é avaliado nessa avaliação atenção memória auditiva e visual controle emocional equilíbrio maturidade prudência irritabilidade N critérios são avaliados e que o nosso colega vai trazer mais informações para vocês nesse sentido que são importantes nesse processo avaliativo então os resultados avaliados num período de 5 anos é completamente diferente de um período de 10 anos além disso nós ainda estamos contando com uma situação que nós fizemos campanhas também em relação a isso porque agora no dia 5 nós fomos tomados pelo Supremo Tribunal Federal e ele concluiu o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade uma DI que é 3481 e declarou inconstitucional os dispositivos da resolução número 2 de 2003 do Conselho Federal de Psicologia que restringe a comercialização e o uso de manuais de testes psicológicos a profissionais inscritos no nosso conselho então com isso o conselho produziu uma nota entramos com a ação entramos com uma DI e pedimos a câmera para nos apoiar para nos apoiar junto com uma moção de apoio junto ao Ministério Público e o STF porque a gente vai visualizando o que? Uma fragilização ou seja é como se quisesse se desconstruir aquilo que já está de apoio e suporte para não violência para que isso seja colocado para a sociedade de uma maneira completamente equivocada então nós da psicologia trazemos a público a importância do apoio da nossa ciência da nossa profissão e o respeito aos nossos estudos as nossas legislações e as nossas resoluções nesse sentido porque o objetivo da psicologia é o apoio a proteção à sociedade aos direitos humanos como um todo então como proposta uma das propostas que a gente traz para essa câmera é realmente uma moção de apoio contra a decisão do STF da DI 3481 e aí eu passo a palavra para o meu colega Acauito Eucino mais uma vez agradecendo aos representantes a Nádia da OAB ao professor Robson ao professor José Luiz a professora Jaqueline também sua professora e estou à frente nessas questões também Jaqueline nessa luta e ao professor Reinaldo e a Cauito e claro a todas as pessoas responsáveis à presidência e principalmente a deputada Andréa por esse acolhimento dessa discussão tão importante para todos nós envolvidos aqui nessa conversa desta tarde junto à sociedade então muito obrigada e boa tarde a todos Boa tarde Elza obrigada e já aproveito e passo a palavra para o senhor Acauito Acauito Alcino para também trazer sua contribuição pelos 10 minutos Obrigado deputada eu cumprimento a Câmara Legislativa de Vais Gerais na figura da nobre deputada Andréa de Jesus e os colegas também que estiveram aqui hoje explanando de uma maneira muito significativa esse debate tão importante para a nossa sociedade Bem eu tinha feito algumas anotações aqui mas eu gostaria de começar com o debate porque eu acho que é muito fundamental para esse tema Enfim último qual seria a função da arma ainda digo mais enfim último qual seria a função social da arma que é uma questão que acho que nós temos que refletir e principalmente nos últimos tempos não tem que se refletir concordam comigo que provavelmente ela não é de gerar a vida uma vez que ela tem um potencial lesivo então muito possivelmente o dano que ela pode causar é muito grande e diante disso o que nós estamos vendo é uma política de desarticulação de estruturas que foram criadas para respaldar controlar e assegurar o uso seguro desse instrumento do Brasil nós temos uma conquista fantástica do ponto de vista legal que é o estatuto do desarmamento e não do armamento como algumas pessoas queriam que foi regulamentado em 2003 e dentro deles dispositivos para que o controle a comercialização e a avaliação e o acesso de pessoas a armas pudesse ser regulamentado no nosso país bem o que nós estamos vendo é que a política atual do ponto de vista de gestão tem incidido diretamente numa questão que visa favorecer o acesso da população a esse instrumento e consequentemente popularizado de uma maneira bem difusa acontece que o uso inadequado de qualquer prática ela é potencialmente lesiva a Elza citou ainda pouco a nossa questão que nós estamos vivendo com relação ao acesso irrestrito de instrumentos psicológicos isso também é potencialmente lesiva nós temos por exemplo cito aqui a caráter ilustrativo uma regulamentação da Anvisa em que em 2011 restringiu o acesso de pessoas o acesso irrestrito de pessoas aos antibióticos devido a complicações que esse medicamento poderia causar à sociedade ou seja uma prática que é fundamentada que é extremamente útil que é extremamente importante para o combate de doenças na nossa sociedade se uma vez utilizada de forma irrestrita e incalculada pode provocar sérios problemas do ponto de vista da saúde pública e por falar em saúde pública acho que o tema que nós estamos discutindo hoje ele é intrinsecamente relacionado a essa questão se trata muito da questão da segurança pública com relação à arma mas pouco se discute com relação à saúde pública pensando nisso nós temos que entender que o Conselho Federal de Psicologia junto com a Polícia Federal regulamentou ao longo desses tempos diversos construtos habilidades e competências que são importantes para se avaliar quando o sujeito quer tirar o porte para armas é claro que existem habilidades e competências que são fundamentais para isso e aí nós temos diversos instrumentos para regulamentar isso incluindo uma instrução normativa da Polícia Federal estrutural normativa 78 de 2014 que regulamenta quais são as habilidades e competências necessárias para isso que a Elza citou a passão anteriormente então nós temos atenção seletiva atenção concentrada que são importantíssimos para o manuseio desse instrumento nós temos também os indicadores psicopatológicos de depressão que podem ser avaliados para caso de contraindicação dessa utilização desse instrumento nós temos também como mensurar e avaliar a capacidade de estabilidade equilíbrio empatia decisão maturidade prudência que são construtos que podem oferecer uma oportunidade segura de manuseio o que acontece é que com esses dois decretos que nós tivemos do governo federal esses construtos deixaram de ser avaliados por profissionais anteriormente cadastrados na polícia federal o que isso implica para a sociedade implica que a segurança e a qualidade técnica e científica dessa avaliação pode ser comprometida uma vez que a independência do profissional não é garantida quando ele não é não está regulamentado na polícia federal então a luta do conselho federal de psicologia é exatamente no sentido de que o acesso aos instrumentos armamentícios ele seja regulamentado através de uma política e de uma política fundamentada em dados científicos a nossa luta ela se dá muito pela conquista dos direitos com base na fundamentação científica na fundamentação ética e científica esse último decreto 10.630 de fevereiro de 2021 retirou-nos essa capacidade de essa regulamentação de que a prática dessa avaliação seja feita para com o psicólogo registrado na polícia federal bem há outras coisas também que podem ser potencialmente nocivas nesse aspecto nós temos a necessidade de comprovação por essa instrumentação normativa a comprovação de inscrição ativa no conselho sem nenhuma infração técnica regulamentada a comprovação de dois anos de atuação para que o psicólogo tenha qualidade e capacidade técnica e científica de administrar esses instrumentos inclusive porque isso também é um item presente nessa normativa que é a capacidade do indivíduo de manusear instrumentos tecnológicos para possível avaliação e a comprovação também da idoneidade desse profissional que está sendo avaliado então nós temos nós estamos vendo aqui uma série de itens que podem ser comprometidos com essa regulamentação do decreto 10.630 de 2021 que podem inferir diretamente sobre a qualidade desse processo de avaliação psicológica isso é estranho pensar porque em um país que 71% das mortes por homicídios são decorrentes por armas nós deveríamos estar tendo uma política de discussão de qualidade de acesso e de restrição desses instrumentos e não uma popularização disso o estatuto do desarmamento teve implicações diretas sobre a redução do aceleramento de homicídios ao longo prazo nós temos um indicativo que eu acho muito importante ressaltar que antes do estatuto do desarmamento entre 1980 e 2003 nós tivemos um aumento de 6% com relação a mortes por arma e depois disso entre 2003 e 2018 isso se cresceu somente 0,9% em 15 anos de estatuto nós tivemos 0,9% de crescimento esses são dados do IPEA então nós temos efetividade nessas legislações essas legislações elas implicam em ações diretas que visam redução da violência na população a epidemiologia ela fala sobre isso entre 2019 e 2020 no entanto nós tivemos um aumento de 5% com relação a essa prática e aí eu cito aqui uma outra característica que é do nosso estado que é com relação às mortes por suicídio com relação a armas que também houveram aumentos do ponto de vista gráfico e que se expressam de uma forma muito significativa com relação à preocupação que nós devemos ter com esse aspecto os homicídios eles são a principal causa de mortes por armas mas nós também temos o potencial de suicídio de auto-extermínio da população uma vez que esses indicadores psicopatológicos têm crescido na sociedade bem então explanei de maneira sucinta as implicações dessa legislação com relação a nossa prática e gostaria também de ressaltar talvez o apoio da nossa câmara legislativa o apoio já sabemos da competência estadual da nossa da nossa câmara legislativa mas gostaríamos de um apoio com relação a moção de apoio ao projeto de decreto legislativo 55 de 2021 que susta o decreto 10.630 de 12 de fevereiro de 2021 e altera também o decreto 9.837 de junho de 2019 que regulamenta o estatuto do desarmamento que é a lei 10.826 então já existe no senado federal um projeto de decreto legislativo que visa a suspensão desses dispositivos e nós gostaríamos se possível sabemos da competência da nossa casa estadual mas seria muito importante do ponto de vista estadual um posicionamento de Minas com relação a essa opinião do não armamento da população não há fim último da arma que não seja a letalidade que não seja a morte que não seja a nocividade da população e essa necropolítica como bem ressaltou o professor Reinaldo ela está fundamentada em instrumentos de ações que visam a divulgação científica cada vez mais reduzida o negacionismo de alguns aspectos e também a falta de sensibilidade com relação aos impactos que isso pode acontecer uma ação que visa popularizar o acesso irrestrito a armas pode ser potencialmente nocivo a nossa população bem eu gostaria só de falar essas questões e passo a vez para a deputada obrigada a conscientização de mais parlamentares e se posicionarem contrário a isso e eu tenho certeza que muitos parlamentares aqui estão a favor da vida e assinarão essa moção com vocês então para a gente finalizar agora é o professor José Luiz Quadro Magalhães antes eu queria só registrar que eu chamei o senhor acaiuto é o Sino Moreno Teixeira ele é psicólogo clínico especialista em avaliação psicológica da PUC Minas e membro da comissão de avaliação de psicologia do conselho regional de psicologia é importante registrar aqui e deixar registrado na casa agora vamos ouvir o senhor José Luiz Quadros que hoje é presidente da comissão de justiça e paz da Rádio Sérgio de Belo Horizonte e também é professor da PUC Minas com o senhor professor dez minutos gostaria de cumprimentar todas todos todos que estão participando assistindo cumprimentar querida presidenta deputada Andréa de Jesus cumprimentar o professor Robson meu colega de produção de Justiça e Paz também colega da PUC Minas cumprimentar a professora Elza Lobos professora Jaqueline Gomes a Tauíto Elcino Reinaldo cumprimentar a Nádia a doutora Nádia Vanderlei da nossa OAB Minas e dizer da satisfação da importância desse tema e trazer aqui algumas uma última a falar eu já ouvi muitos argumentos muitos dados muito importantes eu acho que é muito importante que esse encontro nosso fique registrado gravado eu quero divulgá-lo para os meus alunos também da graduação levar esse debate também em nível de pós-graduação e o que eu vou fazer aqui agora é trazer então apenas mais um argumento ao lado de todos os argumentos dados e reflexões que já foram feitas até esse momento e compartilho também dos que me antecederam especialmente a doutora Nádia ela falou que é um absurdo a gente estar debatendo isso nessa altura do campeonato é ridículo a gente ainda não existe nenhum argumento sério com respaldo científico que possa ser favorável ao uso de armas a expansão ou uma cultura de violência uma cultura de armas então é nesse ponto que eu vou trazer essa reflexão agregando então apenas mais um argumento contrário a esse absurdo dessa de tentar construir no Brasil ou incentivar no Brasil uma cultura de armas e uma cultura de violência que a gente vem vivendo de um tempo para cá que é incentivado por políticas inclusive do governo federal então eu vou trazer para a reflexão tentando pensar uma indagação por que criar ou incentivar uma cultura de armas no Brasil eu vou começar então chamando aqui para o diálogo com a gente um psicanalista tabuloso e filósofo que eu adoro é um cara provocador eu acho que a função dos professores escritores pensadores é essa de tirar as pessoas de uma situação de conforto e levar as pessoas a se perguntarem sobre as coisas que é o Slavoj Zizek o Slavoj Zizek é um psicanalista e filósofo esloveno provocador gosto desse estilo dele já teve aqui no Brasil várias vezes suas obras são traduzidas para o português várias inúmeras obras e uma obra dele que eu recomendo especialmente nesse momento foi publicada aqui no Brasil em 2014 que chama Violências Violências a editora Boitempo e aí num capítulo desses são seis capítulos sobre refletindo sobre violência ele traz uma reflexão sobre violência subjetiva e violências objetivas ou seja as violências objetivas são violências permanentes uma violência estrutural e uma violência simbólica e a violência subjetiva o que seria isso depois me explicar porque eu vou iniciar minha fala rapidamente trazendo isso e obviamente dez minutos você bem bem objetivo a violência subjetiva seria quando alguém por um ato de vontade rompe uma situação de normalidade não violenta ou seja então o normal seria a não violência quando então alguém por um ato de vontade rompe essa normalidade não violenta ou seja como uma violência física uma agressão uma violência moral uma agressão verbal etc e o que a gente vai ver é que na esmagadora maioria dos casos no Brasil e pelo mundo afora as políticas públicas de combate à violência são políticas públicas de combate à violência subjetiva ou seja seja mecanismo de violência policiamento ostensivo a investigação etc ou políticas de prevenção à violência mas sempre quase sempre na esmagadora maioria dos casos em relação a essa violência subjetiva e o que os avós dizer que vai nos chamar a atenção é de que essas políticas é óbvio não vão adiantar e não vão adiantar por quê? porque existem outras violências a violência objetiva seja uma violência estrutural uma violência simbólica que são violências permanentes e que estão portanto o tempo todo gerando essa quebra dessa pseudo normalidade não violência ou seja gerando então esse ato de ruptura de uma normalidade não violência o que seria essa violência estrutural? as relações sociais econômicas o que seria a violência simbólica? a linguagem por exemplo a violência presente na linguagem nas relações nessa violência objetiva essas relações diárias de humilhação de perseguição pessoas que são humilhadas diariamente por exemplo nos chamados baculejos da polícia ou seja é uma estrutura social econômica e uma estrutura simbólica ou seja essa essa violência presente por exemplo como menciona o José na linguagem na palavra no verbo na gramática a nossa gramática da língua portuguesa é uma gramática machista racista e essa essa violência está aí permanentemente hoje a criança que está estudando hoje aprendendo a língua portuguesa aprendendo a escrever ela vai aprender por exemplo na nossa gramática que os homens valem muito mais do que as mulheres e como é que ela aprende isso ela aprende isso de uma forma muito sutil de uma forma não não aparente ao primeiro no primeiro momento por exemplo quando você utiliza o plural você fala olha se eu tiver 40 mulheres e um homem em sala de aula nós vamos falar eles estão em sala de aula é óbvio que a criança a gente pode achar mas que bobagem isso não vai isso não tem efeito nenhum e muita gente fala que bobagem essa coisa violência não ainda não a gente sabe muito bem que uma criança ela está aberta ela é uma esponja ela está aberta a conhecer e ela é muito esperta e ela vai decifrar isso ela vai aprender recorrentemente o tempo todo na gramática portuguesa de que a mulher vale menos do que o homem e assim vários outros exemplos que não é o caso aqui da gente trabalhar e também que não dá tempo aqui da gente trabalhar portanto então a gente tem aqui nesse primeiro momento uma primeira conclusão nós só vamos resolver a questão da violência mudando as estruturas sociais econômicas mudando a linguagem mudando primeiro percebendo entendendo e agindo sobre essas violências permanentes que estão o tempo todo incentivando as quebras ou seja essa violência subjetiva decorrente de um ato de vontade de uma determinada pessoa e portanto essas políticas de combate apenas à violência subjetiva não vão resolver aí a gente entra num segundo elemento muito interessante outro dia eu lia uma reportagem que foi surpreendente para mim eu não sabia disso nos Estados Unidos esses atentados são realizados em escolas onde crianças matam crianças adolescentes matam adolescentes que são recorrentes nos Estados Unidos que a gente vê de vez em quando uma notícia e não tem tanta notícia disso mas vira e mexe a gente tem uma notícia recentemente tem uma notícia disso vocês sabem que isso acontece desde o século XVIII desde a independência dos Estados Unidos que há registro de violência entre crianças e entre adolescentes nas escolas e isso permaneceu durante todo o século XIX e quando começaram as armas de repetição essas violências ou seja mais pessoas começaram a morrer e no decorrer do século XX também até chegar no final do século XX todo ano você tem um atentado na escola e com essas armas mais sofisticadas de repetição começaram a morrer desde uma pessoa esfaqueada duas pessoas esfaqueadas uma criança um adolescente esfaqueado começaram a morrer dois, cinco, dez, vinte trinta pessoas e os dados mostram o dado mais recente que eu tive não vem até 2021 mas com certeza existem esses dados até 2021 mas por exemplo do ano 2001 até o 2017 foram mais de 90 crianças 90 crianças e adolescentes assassinadas por seus colegas outras crianças e adolescentes então antes de perguntar o que? porque a gente está querendo é esse tipo de cultura de violência é esse tipo a gente sabe que a cultura norte-americana é uma cultura de idolatria as armas é muito comum os pais ou parentes darem de presente uma arma uma arma sofisticada muitas vezes um rifle um rifle de calibre maior para uma criança de 14, 15 anos de idade isso é um presente que mostra você está virando um homem meu filho e dá aquela arma você tem coleção de armas então por que? por que a gente mirar olha será que nos Estados Unidos da América eles utilizam essas armas para evitar a violência para se defender para diminuir a violência com certeza não e o professor Robson nos trouxe muitos dados que ajudam a gente a confirmar essa hipótese então isso é algo muito muito assustador e aí então a gente pode agregar ainda mais um elemento para a nossa reflexão nós estamos vivendo hoje um momento na história da humanidade na história do nosso país onde o ódio ele se infiltrou já estou acabando onde o ódio ele se infiltrou entre nós inclusive o professor Robson organizou um evento interessantíssimo importantíssimo na PUC recentemente que chamou o ódio entre nós para a gente debater isso do ponto de vista da filosofia do direito da teologia e o que a gente está vivendo hoje é um ódio é um ódio que é gerado propositalmente então também não há tempo de a gente aprofundar nisso mas o que nós temos as pessoas estão a flor da pele seja porque as pessoas estão trancadas em casa a pandemia um monte de gente morrendo seja porque a vida urbana ela está cada vez mais conturbada e insegura o aumento do desemprego empresas que vão fechando diariamente ou seja as pessoas estão especialmente no momento de agora nesse momento que a gente está vivendo a flor da pele estourando prestes a estourar em algum momento então isso a gente agrega ainda esse elemento não é de maneira nenhuma de forma nenhuma em hipótese nenhuma a gente discutir uma política de ampliação do armamento ou a discussão de uma cultura de uma cultura de armas e aí para finalizar mesmo um outro dado muito interessante que eu até anotei aqui para não falar muito uma coisa que a gente sabe também da prática de área das violências urbanas e rurais de áreas é muito interessante que muitas vezes quem nunca imaginou usar uma arma para matar alguém pode fazer e do outro lado quem pensa que é fácil usar uma arma para matar alguém pode não conseguir usar essa arma para matar alguém e isso eu estou falando tem uma pesquisa que foi feita por um general norte-americano na guerra do Vietnã onde então esses jovens norte-americanos de 18, 19 anos de idade universitários que foram convocados para ir para a guerra do Vietnã uma pesquisa que foi realizada que eles descobriram que uma parcela expressiva desses jovens que estavam armados na guerra com o inimigo ali na frente morreram sem disparar uma bala e que isso aconteceu recorrentemente o que o general falou olha não é tão fácil disparar uma arma achar que você tem uma arma para se defender quando invadem a sua casa na hora que você tira a arma e tem uma pessoa na sua frente você começa a tremer é óbvio aquela outra pessoa dentro de uma outra circunstância de um outro contexto ela vai disparar muito antes então vamos somando um monte um monte de absurdos são vários os absurdos que a gente poderia ficar aqui enumerando e falar não há nada não há nada que justifique no Brasil nessa altura do campeonato a gente falar em política de armas e ressuscitar argumentos que já foram há muito tempo superados a arma não nos protege a arma é sempre uma ameaça e portanto o ideal seria que ninguém tivesse arma ou então que a gente admita apenas a arma para esportes aquelas armas especiais utilizadas para esporte no limite do esporte a gente desculpa ter passado um pouquinho do tempo mas eu queria trazer então essas reflexões e esses argumentos acrescentando já aos fartos importantes reflexões argumentos e dados que foram trazidos até agora muito obrigado mais uma vez para essa oportunidade obrigada professor José Luiz Quadros quero aqui já fechar nossa audiência a última fala agradecendo muito a todos e todas que acompanharam a gente reafirmar meu compromisso com o desarmamento às vezes eu fico olhando aqui para o anúncio da audiência talvez não fomos felizes com o requerimento mas o debate é sobre desarmar e enfrentar esse momento da pandemia trazendo esse debate contemporâneo infelizmente de superar a lógica da política da morte a política do extermínio do etnicídio então nós estamos aqui reafirmando nosso compromisso com a vida dessa comissão dessa assembleia mas mais do que isso também trazendo a ciência como ponto de intervenção na política essa dicotomia de que é a ciência é a política é nós é a política da vida é uma política embasada na ciência por isso quero agradecer muito aos psicólogos sociólogos historiadores professoras professores mães advogados todos que contribuíram para essa audiência as mulheres negras e dizer que de fato ainda tem um compromisso desse estado brasileiro em responsabilizar quem matou quem mandou matar Marielle Franco quando nós tivemos essa comissão também esteve conversando com várias entidades internacionais que exigem também que as empresas que produzem arma e que exportam armas para o Brasil é também corresponsável pela morte de Marielle Franco a arma que matou a Marielle ela é sim uma arma importada e que o país que mandou que vendeu essas armas para o Brasil é também responsável por esse banho de sangue que nós mulheres negras enfrentamos no dia a dia perdendo os nossos filhos e o direito de ter família então é nesse lugar de fala que nós trouxemos essa audiência agradecer a todos que aceitaram participar com a gente aqui nessas limitações que a pandemia nos impõe mas é dizer que o isolamento social não nos silencia e por isso essa comissão continua aberta para denunciar mas também se posicionar sobre temas tão importantes como as políticas que estão caminhando para trás e nós estamos aqui para segurar e impedir que isso continue né obrigada e quero dizer que está cumprida a finalidade dessa audiência a finalidade dessa reunião a presidência agradece a todos e todas pela convocatória mas também por estar aqui nesse momento lado a lado nesse debate a presença dos parlamentares que passaram por essa reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos Deus lhe pôr